Carnaval 2018, de 9 a 13 de fevereiro, realização Prefeitura Municipal de Guaxupé. Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Sorteio dia 1º de maio. Aconteceu acidente na Avenida Dona Floriana, no centro da cidade de Guaxupé. Segundo a condutora do veículo Fiat Strada, ela seguia da Praça da Saudade, sentido ao terminal rodoviário. Quando acionou a seta e realizou a manobra para estacionar em 45 graus, no canteiro central à esquerda, quando foi atingida pelo condutor da motocicleta, Honda Bis. Com o impacto, o condutor da motocicleta foi jogado ao solo, tendo vários ferimentos leves, sendo levado para o pronto-socorro da cidade. Já o condutor da Bis disse que realizava o mesmo trajeto da condutora da caminhonete, mas que a mesma não teria sinalizado com as setas à esquerda para estacionar. A polícia militar foi chamada e realizou o registro dos fatos. A polícia militar foi chamada e realizou o registro dos fatos doúblico, o red Berlinpade dos fatos do blog. O sé que são as setas de livros,